Pode entrar, é tudo seu Faça o que quer fazer, meu coração é teu Não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Amor E não há outro lugar Onde eu queira estar Onde eu queira estar Pode entrar Pode entrar É tudo seu Faça o que quer fazer Faça o que quer fazer Meu coração é teu Não quero mais o meu querer Não vou sair daqui Até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o o o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti 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 Obrigado.